Bom dia, eu estou aqui com a minha amiga, camarada e vizinha Célia. Estamos aqui na feira que ela organiza junto com a Associação de Mulheres do IPCEP. Eu moro na Ibiribeira e antes de vir morar aqui já tinha contato com a minha amiga Célia que vim aqui hoje prestigiar, conhecer essa feira, Mãe é Dia das Mães. Qual a importância, Célia, dessa feira que vocês estão organizando aqui no IPCEP? A importância dessa feira é trazer o artesanato para dentro da comunidade, trazer a geração de renda para a comunidade, para as mulheres artesã aqui da comunidade e também trazer, chamar outras mulheres para que participem de outras feiras aqui no IPCEP. Legal. A geração de renda que essas mulheres precisam. Muito bem. E um dia legal, né? Amanhã é Dia das Mães. Amanhã é Dia das Mães. Mas eu também queria homenagear vocês, porque vocês são mães, são guerreiras, eu te conheço, Célia. E está aqui, né, essa feira que está sendo montada, vai ficar até as 17 horas aqui na rua Rio Bonito, no IPCEP. Valeu, galera. Um abraço. Vem assim, bora comprar.